Ai meu Deus, entenda, aqui é o Zaza Cria na voz de Chris Beck Eu sou cria mágica, então não existe mais cria que o pai Surpresa Ô Robert, por favor Tomou um burro Quem que cês acha que deu um soco na cara dele? Eu não sei, eu sou comissão Ah, você ia comissagem? O que que cê acha sobre isso daqui? Salve pra Recife, a Ui Recife O que que você acha disso? Não, ficou bom, não ficou? Ai, nego! Não, nego, não! Foi da hora, não foi? Tá vendo? Por quê? Ai, eu vou levar a ser, vai Já que eu vou pintar e ter, eu vou pintar Mas ó, como eu sou uma pessoa bem do carro A parte que eu sentei no carro, cê não precisa reparar Entendi, eu? Nego, agora é a hora da vingança, entendeu? Então eu registro a minha marca Nego, sabe qual que é o bom de eu ficar com a câmera? É pesado, é, mas o brejo É, gente boa Gente boa A placa de 100 mil, botaram a cara do ador dentro de uma poça de lama Eu não vi isso Nossa, que maldade Por que cê não me contou? Esse trem pesado cê não me fala, né? É claro que não, depois você me proíbe de sair de casa, eu fico um mês de castigo e aí acaba o meu conteúdo Vou pensar nisso Não, você não vai pensar nisso Não, então cê tem que andar Ó, cadê? Não pode fazer sacanagem não A gente faz sacanagem Não pode Pode Cara, não, pera Pera Que eu quero achar aqui o bagulho Cadê? Cadê o que? Eles sequestraram o Adur? Pô, não apareceu Eles sequestraram o João Adur, ó Entendeu, garçom? Aí Olha lá Coitado do menino Ele gosta de um porta-mala, hein? O Adur gosta de um porta-mala, né? Ele gosta de um porta-mala Olha lá Vai, 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 vai Vai, vai, não reclama, parceiro Derramou o cabelo, hein? Perfeito, né? Sempre tem que tá bonito Não importa O cabelo é o importante Entendeu? É, tadinho Não, tadinho, né? Que dó, cara Dó, né? Nossa, um monte de dó Ele se machucou, não, né? Eu não sei Acho que não Esperamos que não Entendeu? Aqui, ó Falando nisso Olha o que apareceu no meu recomendado Olá Que Deus e os Céus Guardem a sua vida Você acredita que pegou 2 milhões de views Um vídeo meu arrumando meu cabelo? Olá, rapaziada Vocês pediram pra fazer um vídeo Como é que eu organizo meu cabelo E eu vou fazer Então, bora lá Ó, primeiro você pega uma pomada Que você Como você fazer? Foi, né? Que bastante Você sabe o custo que era meu cabelinho Hoje, você sabe Eu nem arrumo tanto mais, né? Hoje eu sou mais cagando Não, não fala assim Cagando, eu digo Hoje eu sou mais tranquilo Não tenho mais essa hora de ficar 30 minutos do banheiro arrumando o cabelo Eu confio nessa aqui Que meu cabelo fica da hora E não esquece O cabelo tem que tá úmido Se saiu do banho Passa um pouco de toalha que ele vai ficar úmido Prendeu? Esfregs, frex Pode fazer no seu Ah, minha franjinha vai... É, fica da hora Esfregs, frex, frex Depois de ter esfregado bastante o seu cabelo Você pega... É, mas faz um ano Isso quase Faz um ano mais ou menos Nossa, que lindo Escova assim Que é infinito assim E o secador E você vai secar Fazer, ó Você vai puxar seu cabelo todo Quando ele já estiver todo dentro da escova Você puxa um pouco pro lado Puxa pro lado direito Aí quando você for pro esquerdo Aí você... De 0 a 10 Uma nota pra esse tutorial 10 10? 10 Certeza? E essa... E esse, chat É a prova viva De que tua mãe nunca Vai te dar uma nota abaixo Do máximo Pode estar ruim o vídeo Mas ela sempre vai falar que tá bom Eu amo a sinceridade Não é mesmo? Mas é verdade Se tiver ruim eu falo Exatamente A gente não fica passando mão É isso mesmo Mas também nunca brigar Se eu precisar brigar com você Eu vou brigar Bem Nesse caso já vou soltar a música do Bascão A mãe Ela tá tão vidrada em ler o chat Que ela não tá vidrada Ela só quer ler o chat Eu tô adorando vocês falarem Gente, vocês são muito queridos É da hora, né? Botou o seu aqui pra fazer as lives Lembra daquele negócio lá? Não fala nada Daquele negócio Que vai vir Tá chegando Você acha que o povo vai entrar em choque Vai surtar? Vai Vai, né? É pesado Você acha que o povo vai surtar mesmo? Tipo, falar Caraca Vai Não precisa falar perto do microfone Você colocou aqui pra eu não entender Que era pra eu falar colado Senão você deixa lá Mas De 0 a 10 Que nota você dá pra essa novidade? De 0 a 10 Zero Zero quer dizer que é muito ruim, mãe Tem que falar que é 10 Eu quero criar uma expectativa Você não tá entendendo não? Não É empolgante 10 foi só pro tutorial Agora é 9 Aqui, tá vindo? Eu vou até mutar pra falar pra minha mãe Que eu acho que ela esqueceu Eu confundi a surpresa Tá vendo? É que tem outra Tem outra Mas eles não sabiam da outra Essa é maravilhosa Essa que eu tô falando é maravilhosa Minha mãe acabou de entregar Que tem duas surpresas Obrigado, mãe Acabou com o meu clima de suspense Obrigado de nada Eu participei junto, tá? É, minha mãe tem tudo a ver com isso Se não fosse por ela Realmente não teria acontecido E A única coisa que eu vou falar A tia Lari vai começar a aparecer mais É quando tiver em casa É Não fala pra quê e pra quê, mãe Que o povo não sabe ainda Mas a tia Lari vai começar a aparecer mais nas lives Vou ficar aqui com vocês Aí, ó Traz a zapalha Lisboa Realmente quero ir Tenho muita vontade, tá bom? Tenho vontade de conhecer Lisboa Gente, qual que é o hino do Brasino? Ai, mãe Tô muito mais dessa Ai, essa galagem É o Brasino Uai, o povo gosta do jogo Brasino Que jogo é esse? Não, mãe Melhor que você não saber Eu sou tão Ainda bem que você é inocente Alienado assim Eu agradeço muito pela minha mãe não conhecer o Brasino Apaga a luz É por causa que eu tô fazendo live de luz acesa E a Ringuina gostou Ó, daqui a pouco eu volto Tranquilo, mãe Pode com Deus, viu? Muito obrigado Eu peguei seu apontador de crianças emprestado Tá bom Lindo, né? Bonito, né? Calma, até daqui a pouco Quer, tia Pode deixar Ô, chat Quem é que falou do Brasino pra minha mãe? Nossa, que mancada Eu quero que você entregue agora no chat Que mancada Minha mãe vai estar pesquisando um Brasino daqui a pouco Que mancada, velho Zaralhou muito Zaralhou muito Isso não tá nos parâmetros de comparação Não Foi o K1 Não, o K1 não foi não Não foi eu não E o dele é K1 com K, tá, chat É, chat, por favor Vai mudar essa Tchau Tchau Tchau